Pessoal, o vídeo de hoje tá muito especial, eu peço por favor que vocês não pulem o início, tá? Se quiserem pular no final, mas não pulem o início, porque é muito importante, eu tô chocada realmente com uma coisa que aconteceu e vou fazer um leve, não é desabafo, um leve assim, consideração, né, do que aconteceu lá no meu grupo de membros e a surpresa que eu tive no outro dia. Tem uma comprinha aqui também maravilhosa que eu fiz lá pela Shopee, eu já tinha comentado com vocês sobre o Cru Prêmio da Cadore e eu vou falar pra vocês por que que eu tenho três cones aqui, mas depois da vinheta eu passo certinho e agora, gente, eu quero falar pra vocês o que aconteceu que me deixou muito feliz e aqui a minha descrição do vídeo hoje tá bem recheada de informações, eu vou passar todos os detalhes. Pessoal, meu nome é Érica e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo de hoje tá começando de uma forma um pouquinho diferente, antes mesmo da vinheta, eu vou passar pra vocês aqui um recadinho muito importante e a surpresa maravilhosa que eu tive aqui no YouTube, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal, se você tá chegando agora, temos mais de 700 vídeos aqui no canal e eu convido você a estar se inscrevendo aí abaixo, tem um sininho de notificações, clica no modo todos e deixa o like aí pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho e minha profissão e sempre que tiver vídeos novos vai notificar pra você em primeira mão e também recomendar pra muito mais pessoas. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu deixo todas as informações, incluindo o que eu vou falar agora no início desse vídeo, tá? As peças que eu vou mostrar aqui, se você quiser adquirir, feitas por mim, né? Confeccionadas por mim. Eu vou deixar o link da minha loja na Shopee, vou deixar o link aí da videoaula pra você que quer confeccionar, são realmente sucesso. Não tenho na pronta entrega e vive chovendo pedidos dessa peça, tantos que eu nem dou conta, principalmente nessas cores. Vou falar as marcas que eu utilizei, tudo certinho. Mas primeiro, gente, eu quero falar sobre o meu grupo de membros aqui do canal. Então, se você quiser fazer parte aqui, estará me ajudando muito. Nós temos aqui a opção seja membro, tá? Tem indicações nos vídeos, tem homenagens de tapete, já saíram algumas videoaulas, tem muito mais pra sair. A questão das feras deu uma atrapalhadinha aí, mas logo vai sair mais videoaula, peças realmente exclusivas, peças que eu já gravei e não faço há muito mais tempo. Tem outras versões dela, enfim. Se inscrevam aqui, que tá vindo muita coisa boa. E as membras aqui do meu canal, sim, estão sendo homenageadas. E dentre as coisas que tem no grupo de membros, no Seja Membro, você, sendo membro aqui do canal, você pode cancelar a inscrição aí quando você quiser. E tem um link que você vai direto para o grupo de WhatsApp de membros, tá? Eu não tenho outro grupo de WhatsApp, até já falei aqui em alguns vídeos anteriores, que eu quase não fico no celular. Então, eu não consigo administrar aí um outro grupo de WhatsApp, sendo que muita gente, eu tenho certeza, que gostaria de entrar. Então, gente, hoje eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 20 de julho, tá? De 2023. Não tô me gravando, porque realmente é um assunto, assim, que me deixou muito feliz. No dia de ontem, eu chorei bastante vendo os vídeos aqui do YouTube. Realmente, as meninas aí me fizeram uma surpresa maravilhosa. Então, é só... é melhor eu mostrar mesmo as minhas mãos, como sempre, tá? Aconteceu um episódio bem chato aqui na minha vida, né? Eu tô bem chateada mesmo. E eu acabei abrindo aí na terça-feira de manhã para o grupo lá do meu WhatsApp, né? Grupo de membros. As meninas lá do meu grupo são maravilhosas. Me mandaram, assim, mensagens muito lindas. Me acolheram, falaram um pouquinho da vida delas, tanto lá no grupo como no privado. E, realmente, elas fizeram o meu dia bem mais especial. Isso foi na terça-feira. Quando foi ontem, na quarta-feira, logicamente, eu ainda estava, né, chateada. Isso, né, não tem como evitar. Mas, enfim, são problemas pessoais mesmo que eu abri para elas lá no grupo. Então, gostei muito, me senti muito, assim, bem com as palavras, né? As palavras de todas elas, de quase todas, enfim. E aí, gente, quando foi ontem, quarta-feira, eu assisti alguns vídeos de crochê na parte da manhã e fui para outro nicho. Não assisti tanto. E também não entrei no meu grupo de WhatsApp. Eu entrei de manhã lá, dei uma olhadinha, vi alguns vídeos, enfim. E depois sumi. Fiquei vendo outros tipos de conteúdo aqui no YouTube e não entrei no grupo de WhatsApp e não procurei vídeos de crochê aqui no YouTube. Eu assisti bem poucos. Na parte da tarde, na hora que eu abri o meu grupo de WhatsApp, tinha lá uma peça que uma das membras colocou lá, fez pela minha videoaula. Aí me marcou, né, Erika Fernanda, tá? Aí eu rodei um pouquinho mais para baixo, outro vídeo me marcando. Rodei um pouquinho mais, o terceiro vídeo seguido me marcando. Falei, epa, o que aconteceu aqui, né? Tem coisa errada. E aí tinha uma mensagem lá, eu até esqueci qual delas, né, que escreveu. Falei assim, Erika, estamos aguardando você em nossos vídeos, né? Ou ansiosas, uma coisa assim. E as meninas curtiram esse comentário. Umas curtiram dando risada, né? Porque as meninas aí da plataforma, os artesãs aprontaram, né? E eu não estava sabendo. Na hora que eu fui ver, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz com a quantidade de vídeos que caiu ontem, me homenageando. E vocês não têm noção de quanto vocês fizeram o meu dia mais especial. Alguns dos vídeos eu acabei de ver hoje de manhã. E, gente, muitas de vocês conhecem, né, a hashtag, né, o grupo Artesãs de Sucesso, tá? Eu acompanho várias hashtags aí, mas eu sei que, se eu não me engano, Artesãs de Sucesso, eu creio que seja o grupo de membros da Loren. Eu sei que a Loren tem um grupo muito grande das membras do canal dela. E desse grupo dela, que eu vi numa live dela lá explicando, saíram outro grupo aí, bem grande. Então, eu não sei se é o grupo da Loren, que é Artesãs de Sucesso, ou esse segundo grupo, mas, enfim. Desse grupo, surgem várias hashtags. Várias, tem a que sai de domingo, eu assisto sempre. Essa que eu tô falando, gente, é a de quarta-feira, que é a homenageando a amiga, se eu não me engano, é de domingo, mas já vi que tem mais aí vindo, enfim. Essa hashtag que me homenagearam, gente, é da hashtag, tá? Saiu do grupo Artesãs de Sucesso, e é a hashtag Minha Inspiração. E a Suziele, né, eu assisti vários vídeos aí, eu não sei se eu esqueci de algum, mas eu convido vocês a verem a minha comunidade, gente. Eu compartilhei todos os vídeos de todas elas, tanto as do meu grupo, como as da hashtag Minha Inspiração. Compartilhei tudo lá na minha comunidade. Então, volta aqui no canal, tem aquela parte início, vídeo, playlist. Na parte da comunidade, tá recheada de vídeos lá. Dá uma olhadinha nos canais delas, mas eu vou deixar a lista aqui, né? Eu espero não esquecer o nome de nenhuma. Pelo que eu olhei lá na descrição do vídeo de todas, parece que são 16 canais. Eu sei que o grupo parece que tem mais de 20 artesãs, acho que 28. Mas nos vídeos que eu abri, eu encontrei 16 nomes. Então, eu creio que foram essas 16 que fizeram a minha homenagem. Eu agradeço a cada uma imensamente de vocês aí. Vocês me fizeram chorar bastante. E são bem danadinhas, né? Fiquei num momento que eu tava muito triste, bem chateada. Elas estavam fazendo isso daí. E sem elas saberem que eu estava precisando tanto desse carinho. E sem eu saber o que elas estavam aprontando. Então, Deus abençoe grandemente cada uma de vocês mesmas. E tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Eu fui a quarta... A gente, às vezes, não entende. Mas, enfim, eu fui a quarta escolhida, tá? A criadora, uma das mentoras do grupo Artesãs de Sucesso é a Suziele. Assim, eu vi no vídeo da New Dea, tá, gente? E é isso. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Obrigada a cada uma de vocês. E como eu disse, foi num momento, assim, que eu realmente tava precisando dessa alegria. E eu não esperava. Realmente, eu não esperava de jeito nenhum. Obrigado a cada uma mesmo de vocês. Obrigado pelo carinho. Não tenho nem palavras pra agradecer, tá? Então, obrigado mesmo. Eu acho que eu tinha até mais coisa pra falar. Mas, realmente, eu acabei esquecendo. E, realmente, Deus abençoe cada uma de vocês. E você que tá assistindo aí, que ainda não viu os vídeos, né? Hashtag Minha Inspiração sai toda quarta-feira. A maioria, eu acho que posta na parte da manhã. Algumas têm os vídeos programados pra parte da tarde. Mas, durante a quarta-feira inteira, tá caindo vídeos dessa hashtag maravilhosa. E vamos acompanhar aí quem vai ser a homenageada da próxima quarta-feira, tá? Agora sim, gente. Bora lá pro nosso vídeo. Eu vou deixar a vinheta aí pra gente começar com a produção de hoje. Voltando aqui, pessoal. Esse pedido que eu vou mostrar pra vocês é o meu joguinho tradicional, tá? Mas, não corram ainda. Eu acabei errando aqui. Fiz uma carreirinha que eu já tinha falado que eu não ia mais fazer. Mas, eu acabei fazendo essa carreira a mais. Então, essas peças realmente ficaram aqui maravilhosas. Faz tempo que eu não trago esse joguinho no canal. Vou passar pra vocês todos os detalhes, tá? Eu utilizei aqui, gente. Esse daqui é o nosso famosinho tapete melancia, né? O tapete sucesso de vendas no nosso canal aí. Só que na versão mais econômica. Tem sim o tapete melancia em dois pedidos. Eu preciso trazer ele, tá? Mas, eu vou passar pra vocês todos os detalhes aí quando eu trouxer. Utilizei nesse jogo aqui. Esse daqui, gente, é o Cru Premium da Cadore. Vocês lembram que eu tinha comprado dois Big Cones? Esse ainda é o primeiro Big Cone. Eu tenho mais um fechado. E, gente, vou adiantar aqui pra vocês em primeira mão. Porque, pra quem não correu ainda desse vídeo, tá merecendo saber. Eu vou utilizar o outro Big Cone pra fazer um tapetão redondo. Na cor cru. Então, e vai ter mais duas cores. Só pra um detalhezinho mínimo. Então, pra quem não correu, aguardo. Porque vai vir um tapete redondo aqui, tá? Por essa semana aí que eu preciso enviar urgentemente pela Shopee. Utilizei aqui, gente, esse daqui é o marrom, tá? Também da Cadore. E utilizei aqui o café com leite da Crochética. Todos números são seis. E utilizei aqui a agulha número quatro. Pra fazer esse detalhe do bico, gente. Pra quem tá fazendo esse biquinho meu. Até a Lu, outro dia, comentou que gostou da dica. Porque acontece no tapete dela. A Lu, gente, a Crochê da Lu, né? A Lu, você é batata aí. Ela sempre traz, né? Assim como outras artesãs, ela utiliza bastante esse biquinho aqui. Na videoaula desse biquinho. Eu faço ele com esses dois picôzinhos. Eu faço ele com um picôzinho só. E eu faço ele redondinho também, tá? Até, inclusive, o vídeo que vai sair depois desse. A cliente quis o bico redondinho. Mas é outra combinação de cores aí. Então, aguardem o vídeo de amanhã, ok? Nos tapetes, nem tanto. Mas quando você vai fazer a passadeira com esse biquinho. Às vezes, a tendência dele é dar uma embabadada, tá? Então, o que que eu faço? Como os barbantes que eu estou utilizando. São bem grossos aqui no meio. Esse trabalho fica melhor no meu ponto com a agulha número 4. E aí, pra fazer essas duas últimas carreirinhas do bico. Eu estou utilizando a agulha 3,5. Que assim, eu sei que fica perfeito no meu ponto. E não preciso ter aquela dor de cabeça. De, ah, embabadou um pouquinho. Ah, não embabadou. E, gente, deixa eu falar rapidinho pra vocês também. Pra quem não correu. A respeito desse tapete aqui que eu mostrei no último vídeo, tá? Eu vou deixar aqui na tela. Pra quem perdeu o vlog desse tapete. E lá, gente, eu falei sobre as maquininhas, tá? Então, tem dois detalhes aí que as inscritas deixaram pra mim naquele vídeo, tá? Dois detalhes que eu esqueci de falar. Esse tapete aqui, eu fiz com a agulha 3,5. E eu mencionei que esse modelinho no meu ponto tem que ser feito com a agulha número 4. Porque ele não tinha se assentado direito. O que que acontece, gente? Ele não ficou muito legal. Porque o anterior eu fiz com a agulha 4 e esse com a 3,5. Então, eu vou até pegar, gente, pra não falar besteira. Gente, ó, peguei os comentários pra dar, pra falar mais certinho aqui pra vocês, ó. Foi a Malu2719. Porque como o YouTube agora tá fazendo assim, nem sempre aparece o nome certinho da gente. Por causa agora desse arroba, né? Mas, enfim, a Malu, ela colocou assim no comentário. Gente, uma dica. Quando as peças ficarem assim, não assentadas, façam a técnica de blocagem simples. Borrifem água ou façam uma misturinha de água com amaciante e umedeçam a peça. Fica muito bom. Malu, brigadão pelo seu comentário, tá? Exatamente foi isso que eu fiz. O que acontece? Esse vídeo meu aqui, gente, ele ficou com 29 minutos, ponto 29 segundos. Como esse que eu acho que vai ficar longo. Então, como eu já tinha falado aí mais da metade, acho que metade do vídeo sobre as maquininhas. E tinha ficado longo, eu acabei alguns detalhes importantes. Então, sim, gente. Realmente, eu borrifei aqui a misturinha pra ele ficar cheiroso. Passei a mão, ele se assentou, ele tá perfeito. Mesmo se lavar, ele joga e fica, como eu mostrei no vídeo. Porém, é... Borrifando, ele vai ficar perfeito. Só que se a gente puder acabar a peça, jogar, sem precisar fazer esse tipo de técnica, ou sem precisar passar a mão, é melhor ainda, né? Então, sim, eu faço essa misturinha. Mas, no meu ponto, com esse tipo de barbante, que tá meio grosso, eu sei que eu preciso fazer com a agulha número 4, que vai ficar com um resultado bem melhor. Tá? Mas, é válido, sim. E eu fiz exatamente isso de borrifar. Outro comentário, gente, que eu não posso deixar de ler, é que outro detalhe que eu esqueci. Deixa eu ver aqui, gente, pra mim achar o comentário dela. O comentário que eu vi... Deixa eu encontrar ele aqui, gente. Deixa eu pausar. Achei, gente. Tem alguns comentários sem responder, mas é que eu vou responder, tá? Então, eu não gosto, às vezes, de dar o coraçãozinho, porque eu gosto de responder. Mas, enfim, foi a Amanda Silvano 8922. Aí, ela falou uma coisa super importante sobre a maquininha, que eu esqueci de falar, gente. Não só dessa marca, mas como todas as outras. Então, eu vou deixar o vídeo aqui, onde eu deixei o link certinho e falei os meus pontos de vista. Mostrei três marcas lá naquele vídeo, tá? Então, como eu tinha falado muito, eu esqueci desse detalhe. Porque, quando a gente pega pra falar, falta muita coisa mesmo. Muitas informações. Então, ela escreveu assim. Oi, Erika. Sobre as maquininhas, essas que não imprimem o comprovante no papel, elas enviam para o celular do cliente via SMS. Então, realmente, comprar a mais cara não faz tanta diferença. Realmente, gente, eu esqueci de falar esse detalhe. Todas as marcas de maquininha, no caso do meu vídeo, eu mostrei da Samap, da PagBank, né? PagSeguro, se eu não me engano, aquelas amarelinhas. E mostrei da Tom. As que não imprimem o papel, realmente, mandam o comprovante para o celular, tá? Eu tinha esquecido de falar esse detalhe. E, já, para encerrar aqui as informações, antes de pesar esse jogo, eu comentei com vocês que o Cru, eu vou preferir, gente, utilizar o Cru Premium da Cadore, tá? Por enquanto, eu vejo muitos vídeos falando que o Cru Premium é bem branquinho, enfim, gente. Por enquanto, é a terceira compra que eu faço deles. O branco, eu não sei se é porque eu estava acostumada com o barbante da crochética, que não vai pegar. Mas, ele não é tão branquinho assim. Então, se você está acostumada aí, de repente, ele é claro, ele é limpinho, ele é super macio, tanto que eu peguei ele para mim, tá? Eu já falei aqui em outros vídeos. A não ser que, realmente, eu não encontrar um valor mais em conta, que eu acabe pegando outro tipo de material. Mas, se eu puder comprar o Cru, que eu peguei aqui para a minha vida, é o Cru Premium da Cadore, tá? Isso eu não vou abrir mão, a não ser que, como eu disse, me faltar opção, dinheiro, enfim. Mas, por enquanto, é eles. Mas, como eu trabalhei dois anos com a crochética, às vezes, vinham cru, cru mesmo. E, às vezes, vinham muito branco. Então, referente àquele branco que a crochética, às vezes, vinha, né? Na maioria das vezes, esse daqui é um pouquinho mais escuro, tá? Então, ele não é... Para quem está acostumada com aquele cru bem branquinho, não é o caso desse. Eu comprei, por enquanto, dois big cones e esses três que são do mesmo lote, tá? Então, ó, eu acho que até aqui dá para ver que ele não está tão branquinho. Mas, ele é maravilhoso. Só quero deixar claro esse ponto aí de branquinho, branquinho. Para mim, não é, né? Mas, enfim, é o meu queridinho, é o meu preferido. Entrei na Shopee, gente. Eu vou deixar o link aí da minha coleção lá. Tem várias coisas que eu compro, incluindo o anúncio com barbante escadore de 1,8 kg. Gente, está valendo super a pena. Saiu o big cone de 1,8 kg, se eu não me engano, para mim, por 44 e pouco. Por quê? Porque, além de eu ter moedas, o frete saiu grátis e a loja ainda deu 2 e pouco de desconto. No cupom de desconto lá na Shopee. E aí, se eu não me engano, gente, acho que foi Armarinho e Mariano, tá? Armarinhos e Mariano. E aí, a segunda vez, já que eu compro deles, o que aconteceu? Eles não tinham o big cone da Premium. Aí, me mandaram mensagem se eu poderia estender a garantia. Eu estendi a garantia, né? Prolonguei. E aí, eu mandei na mensagem. Se eles não tivessem o big cone cru Premium, poderiam me mandar o cru normal. E aí, agradeceram, enfim. Deu o tempo lá deles enviarem. Eu acho que não deve ter chegado. E eles me enviaram 3 de... Cadê, gente? Me enviaram 3 de 610 metros. Ou seja, 3 equivale a 1,8 kg. Então, como eles não tinham o big cone, eles me enviaram os 3 no lugar que foi a compra que eu fiz. Então, tô bem contente. Sempre que eu puder, eu vou estar comprando sim por lá. Agora sim, gente. Bora lá pro nosso jogo? Esse jogo lindíssimo aqui. Ele foi comprado pela minha loja da Shopee. E ele vai para a cidade de Barretos. Aqui mesmo, no estado de São Paulo, tá? Vamos ver quanto ficou pesando? Aqui, gente. Eu já tinha falado em outros vídeos que eu ia fazer apenas com 3 carreirinhas. Só que eu me esqueci e fiz com 4. Então, sim. Ele ficou bem grande. 337 gramas, um tapete. Gente, pensa um cheiro que tá aqui. Tá muito cheiroso. 337 gramas. E a nossa passadeira, que lá no anúncio, pra quem tá chegando agora e não sabe. 649 gramas. O meu anúncio está com passadeira de 1,30, tá? Pra você que tá chegando agora. Porém, eu tento sempre deixar com mais de 1,35. Gente, esse jogo que vocês vão ver que ficou grande. 1,324 gramas. Eu vou abrir ele, gente, lá no chão. Pra medir junto com vocês. Mas eu já vou abrir aqui pra mostrar um tapete pra vocês. Pra quem quiser tirar o print aqui na mesa mesmo. Dessa combinação lindíssima. E, gente, eu não tenho o anúncio desse tapete sozinho na Shopee. Vocês acreditam? Então, eu vou estar tirando. Opa. Eu vou estar tirando a foto desse tapete sozinho. Pra fazer um anúncio separado lá na Shopee. Mas quem já comprou, quem tem interesse. Eu tenho um anúncio que tem o jogo de banheiro assim. Embora eu não tenha gravado as peças. Eu tenho esse anúncio à venda lá na Shopee, tá? Então, aqui, gente, eu faço o centro e mais uma carreira no marrom. Quatro no tom de bege, né? Bege, café com leite. Enfim, o que tiver aí. Quatro no cru. Deveria ter feito com três apenas. Mais quatro nesse tom de bege. E finalizo com esse bico aqui no marrom. Agora, eu vou colocar ele ali no chão pra passar as informações finais. Pessoal, olha só. A largura dele, de um picô ao outro, ficou com um pouco mais de 51 centímetros. A cor dele, gente, é... Deixa eu ver. Se pega a cor certinha. É essa cor que vocês estão vendo. Então, 51, vamos considerar aí 50 centímetros. Porque ela vai chegar amassadinha ali na casa da cliente, né? Então, possa ser que dá aquela encolhidinha que se você passar a mão, ajeitar, ele volta ao normal. Vamos ver agora o comprimento. E o comprimento, gente, de um picô até no outro, olha só, 76 centímetros. Eu confesso que olhando aqui, ele não parece que tem tudo de tamanho, não. Parece que ele tá bem pequeno. Agora, gente, vamos ver a passadeira. A passadeira, pessoal, tá lá numa ponta até aqui, ó. Um metro e trinta e oito. Vamos considerar aí um e trinta e sete, então, tá? Eu inicio, gente, a passadeira com cento e trinta e nove correntinhas. Olha que visão linda pra quem faz tempo que não tira um print aí. Cento e trinta e nove correntinhas, então, pra fazer essa passadeira. O valor de venda, gente, ela pode ir tranquilamente, esse jogo é bem econômico, de cento e vinte a duzentos reais. Como eu já mencionei em outros vídeos, mas se você estiver chegando agora, já entraram artesãs em contato comigo, tanto lá pela Shopee, como aqui nos comentários também, do YouTube, falando que na cidade não vende por menos de trezentos reais. Já teve compradora que entrou na Shopee, falando assim, que na cidade dela não acha por menos de trezentos reais um jogo desse, gente. Então, realmente, ele é o queridinho aqui. Ele foi um pouquinho substituído pelo degradê de branco, que termina em preto. Aquele lá também saiu muito dele lá pela Shopee. E desse daqui também, gente, maravilhoso. E as pessoas só enxergam essa combinação de cores assim. Elas não pedem esse mesmo estilo aqui em outras cores. Então, eu vou trazer pra vocês aí em breve, principalmente pra pronta entrega, pra ver se a gente faz algumas combinações de cores e uma variada lá na loja também. Valor de venda, gente, eu já passei pra vocês. E o que aconteceu? Esse é o meu jogo chamariz lá. Quando eu cadastrei ele, eu coloquei a cento e dezenove reais. Ou cento e dezenove e noventa, enfim. Como ele começou a sair muito, 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 e as pessoas aqui do canal, olha, vai de dica, gente. Eu trago o conteúdo repetido, mas tem dicas diferentes também. Já me mostramei com vocês aí no começo do vídeo. Enfim, quando ele começou a sair, isso serve pra qualquer produto da sua loja, que seja um guardanapo. Quando o seu... Pra você começar a vender, infelizmente, tem que pôr preço baixo. Quando as vendas daquele anúncio começam a sair, você já pode ir subindo o pouco que as pessoas vão continuar comprando. E assim foi esse anúncio. O anúncio mais barato que eu tenho do jogo do mesmo tamanho lá na Shopee tá cento e nove e noventa. Porém, aquela cor ninguém compra. Eles vão nos dois jogos que são mais caros da loja. Então, cento e dezenove, passei a cento e vinte e nove. Um determinado momento, eu passei a cento e trinta e nove. Lembrando que tem os descontos, então a gente não recebe por isso. Mas, enfim. Teve um tempo que a minha loja ficou de castigo, que eu cancelei muito pedido. Acabaram as vendas lá, porque eu tive muitos problemas aí. Não consegui enviar os pedidos. Enfim, pra alavancar as vendas de novo, eu voltei ele a cento e dezenove. E hoje, eu não tenho certeza quanto ele tá. Mas a última vez que eu tinha posto, estava a cento e quarenta e nove. E se eu não me engano, degradê de preto e cento e cinquenta e nove. Porém, eu coloquei cupom na minha loja de desconto. E você adquirindo dois jogos aí, tem um desconto aí melhor ainda pra vocês, tá? Então, compensa vocês conferirem um anúncio. Lembrando que tem várias crocheteiras que estão comprando produtos meus pra revender por aí. Se você é uma dessas crocheteiras, me manda mensagem lá que eu não coloco a etiquetinha com o meu nome, tá? Eu envio pra você sem a etiqueta ou então eu tenho a etiqueta feita à mão, tá? Incluindo, inclusive, eu vou deixar o contato da Jai Etiquetas aqui na tela. Caso você tenha interesse em fazer as suas etiquetas e cartões de visita, tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até o final e não se inscreveram, peço por favor, se inscrevam. Deixa o like e confere essa lista maravilhosa aí da hashtag Minha Inspiração. E acompanhem elas toda quarta-feira que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora sim, gente, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!